Imagina se pudéssemos saber o que um dos maiores chefes de Estado da atualidade pensa para tomar decisões e manter sua nação de pé. Da Jahal, sou a Letícia Mafra, membro do Grupo de Estudos sobre China da Universidade de Brasília, e venho em parceria com a Embaixada a trazer para vocês uma super indicação de leitura. A resenha de hoje vai ser sobre o volume 2 do livro A Governança da China. Reunindo uma coletânea de discursos e pronunciamentos do líder político chinês, a leitura dessa obra nos trará para mais perto dos ideais sólidos que permeiam a administração da China e o que podemos esperar dessa governança nos próximos anos. Com o ano com 673 páginas e 17 tópicos de discussão, a leitura dessa obra está longe de ser de difícil compreensão, e não existe uma grande bagagem historiográfica prévia. Isso porque, como dito anteriormente, tem o propósito de trazer o público mais perto das pautas abordadas, por meio de citações, imagens e muitas referências bibliográficas. A importância dessa obra está justamente na facilitação do acesso a discursos e conceitos chaves para compreender a política chinesa. Assim, possibilita que o povo chinês, parte integrante na prosperidade do Estado, e o público internacional, cada vez mais interessado na China e no seu desenvolvimento como superpotência, entenderem a fundo a opinião de Xi Jinping nos assuntos econômicos, políticos e sociais mais importantes do país. O que era algo impensado há algumas décadas passadas. Sua linha temporal viaja pelos anos de 2014 a 2017, trazendo muitas contextualizações, curiosidades e ideias inovadoras. E apesar de ter sido escrita há alguns anos atrás, suas considerações ainda se fazem muito relevantes para a atualidade. Além de ver diversos progressos em planos desde aquele momento, podemos enxergar o empenho em progredir no meio de políticas de longo prazo na China. Agora, detalharei alguns dos temas abordados na obra que mais me chamaram a atenção e me fizeram compreender de fato o que ela é. Primeiro, a obra nos faz entender quais são os principais norteadores do Estado chinês, ao abordar o papel do povo dentro do país e a prioridade com seu bem-estar. Para Xi Jinping, o dever do Estado chinês é defender os interesses da sua população e os manter integrados em um sistema de coordenação com o Partido Comunista Chinês, moldando a atuação dele no país. Ademais, o papel da lei e da virtude como indicadores de confiança, honestidade, justiça e transparência dentro da sociedade democrática chinesa é super importante para manter o país nos trilhos do desenvolvimento. Dito isso, trouxe dois trechos a ser tirado do livro para vocês. O sistema socialista do nosso país assegura a posição do povo como dono do país e também defende a mesma posição do povo na promoção integral da administração do país conforme a lei. Na página 135. A lei é um sistema de regras que temos de cumprir a todo momento. A virtude é o fundamento da sociedade que nunca podemos ignorar. Página 159. A obra também vai enfatizar as duas metas centenárias, sendo elas concluir a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, com o produto interno por outro, e a renda per capita da população urbana e rural duplicados em relação ao dos anos de 2010, e transformar o país em um país socialista modernizado, próspero, democrático, civilizado e harmonioso para atingir o padrão dos países moderadamente desenvolvidos, demarcando sua essencialidade para o desenvolvimento da China contemporânea, bem como o 13º Plano Quinquenal e o seu progresso. O mais interessante dessa parte da leitura é poder analisar como, mesmo tendo passado menos de 10 anos desde 2017, que é até onde o livro propõe apresentar, houveram grandes mudanças nesses cenários. Já podemos ver uma China ainda mais desenvolvida e consciente em 2024, mesmo que nem todos os objetivos tenham sido plenamente alcançados ainda. Nesse sentido, eu trouxe mais um trecho do livro para demonstrar o 13º Plano Quinquenal. Durante o período do 13º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social, a nova normalidade tem sido um marco evidente do nosso desenvolvimento econômico, que se caracteriza principalmente pelas seguintes mudanças. O crescimento passará de uma velocidade de alta para a média alta. O modelo de crescimento passará de busca por escala e velocidade para busca por qualidade e eficiência. Ainda, visando não só o pleno funcionamento interno, a nação tem grandes preocupações e objetivos para o âmbito internacional e suas relações com outros países. Desde que abriu seus portões para o mundo, por meio da sua economia, a China tem buscado cada vez mais diversificar e ampliar a subdiplomacia, no meio de acordos internacionais, grandes investimentos e parcerias pacíficas. Assim, a obra também traz o pensamento de Xi Jinping em relação à parceria com os países da Liga Árabe, Rússia, cooperação China-África, sua intenção diplomática nos Estados Unidos e a parceria dos países do BRICS. Todos esses pontos são importantes para compreender a defesa do mundo multipolar defendido pela China. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho do que a sua obra realmente significa. Desejo que a leitura de vocês seja muito proveitosa e esclarecedora. Qualquer dúvidas e feedbacks que tiverem, escrevam nos comentários do Chichiro Voscuro a responder. Não deixe de conferir também a resenha do volume 1. Zaijian!